Lição número 3, uma lição importante, é uma lição relacionada a dedicação, é uma lição relacionada a sacrifício. Como um líder totalmente altruísta, Moshe não se desassociou do povo pecador. Algo que ele poderia ter feito facilmente, visto que ele não tinha culpa pelo pecado deles. Deus até deu a ele a oportunidade de construir uma nova nação. No entanto, em seu grande amor pelo povo de Israel e total convicção de que Deus os amava, Moshe não toma o caminho mais fácil de se afastar. Ele enfrenta Deus e corajosamente declara, se destruíres a eles, destrói-me também. Imaginem como seria bom um líder desses atualmente. Você poderia pensar que a comunicação termina a essa altura. O que seria maravilhoso, digno de aplausos para Moshe, se alguém tentou convencer você a perdoar seu cônjuge traidor, da maneira que Moshe tentou convencer Deus, a perdoar a traição dos judeus, no caso a idolatria, você continuaria a conversa? Se alguém tentasse te convencer a perdoar o seu cônjuge que te traiu, você continuaria essa conversa? Meus amigos, não apenas a conversa continua, como se intensifica e se transforma em uma das conversas, como falamos, mais íntimas que você jamais ouviu em sua vida. A Shem, a princípio, se recusa a perdoar o povo. Moshe então declara, Agora, se eu de fato encontrei favor aos vossos olhos, permita-me conhecer vossos caminhos, para que eu saiba como continuar encontrando graça aos seus olhos e assegurando que essa nação é vosso povo, vossa presença deveria nos acompanhar. Veja a réplica de Moshe, isso provoca a resposta de Deus. Como você encontrou favor e graça aos meus olhos, Deus afirmou, Você encontrou? Graça aos meus olhos, eu conheço você pelo nome, também atenderei seu pedido. Mas Moshe não se sente ainda em paz, ele deseja e implora mais. A Shem então explica, Eu acabei de ler os versículos relacionados a essa passagem, Então, Deus disse a Moshe para preparar outro conjunto de tábuas, sobre as quais ele escreveria as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Foi isso que Deus disse, Fique pronto pela manhã para subir no Monte Sinai, novamente. Espere por mim sobre o pico da montanha. Nenhum homem pode subir com você, E ninguém mais pode aparecer sobre a montanha inteira, Nem o rebanho e as ovelhas podem passar perto da montanha. O Eterno então se revelou, Quando ele desceu numa nuvem e ficou ali com ele, Ele clamou o nome de Hashem, E Hashem passou perante Moshe, E proclamou um segredo, Os treze atributos divinos, De compaixão, Que nós usamos eles até hoje, Nas mais sagradas orações judaicas. Hashem, Hashem, Onipotente, misericordioso e bom, Lento para a fúria, Com tremendo amor e verdade. Ao ouvir esses treze atributos divinos, Moshe inclina a cabeça e se prostra e diz, Se o Senhor está contente comigo, Ó, Eterno nosso Deus, Por favor, fique entre nós, Perdoa nossos pecados e os erros, E nos tornais vossos, Assim diz a Torá. Hashem faz um pacto perante todo o povo, Hashem faz um pacto perante todo o seu povo, Farei milagres que jamais foram trazidos à existência em todo o universo, Entre qualquer nação. E reforça, Seja muito cuidadoso, Não se incline perante nenhum outro Deus, Pois Hashem é conhecido por exigir adoração exclusiva. O final da história é que após 80 dias de prece, Moshe prevaleceu. E Hashem concedeu perdão completo ao povo de Israel, E que dia foi esse? Yom Kippur, Que em seguida se torna o dia mais sagrado do ano, O dia do perdão, Quando o perdão desce para o mundo, Em sua essência.